Música O meu ramo é o de casa de massagens e hotéis Eu ganho muito dinheiro com isso Ninguém vai tirar meu dinheiro não Principalmente na Avenida dos Bandeirantes Sai da cadeia faz pouco tempo Mas continuo muito bem nos lucros Ir pra cadeia É fácil Eu mesmo já fui várias vezes Mas falando em lucro Um dia eu vou montar um hotel no lugar da minha casa E não pense que é loucura não, hein Bom Mas no momento Eu me contento com duas casinhas ali no Brooklyn Só pra aumentar a minha renda Que a coisa não tá fácil pra mim não É, senhores magnatas No ramo dos negócios Tudo tem seu tempo O que tem me dado dinheiro agora? São os meus investimentos Meus investimentos Na famosa Rua Augusta Essa dá dinheiro, viu? E a Rua Augusta Essa eu sei que vocês conhecem bem, viu? Parece que um investimento Precipitado no momento Pode gerar uma perda De lucro muito grande Sinceramente Eu não sei como agir nesse momento Pra gerar mais lucro Até a minha empresa De táxi aéreo Não vem me dando lucro estimado O negócio É só bem quando investir Pra não perder dinheiro à toa Não adianta vocês quererem comprarem tudo Sem planejamento detalhado Eu diria mais Eu só tenho Din Din Ou Cacau mesmo Porque eu invisto naquilo que realmente Dá dinheiro É arriscado É arriscado Vocês sabem do que eu tô falando Mas nada Como uma boa jogada Pra tudo da série Capite? O meu problema É falta de sorte É tudo bem planejado Mas depois que eu tive que hipotecar Minha casa na Avenida Paquembu O dinheiro não rende mais É por isso que eu não quis comprar nada Na Avenida Paquembu Pois é muito difícil Tirar dinheiro naquele lugar É Vocês estão falando aí Que o mar não tá pra peixe Mas eu não tenho do que reclamar não Bobial compra até sua companhia De táxi aéreo Sair da cadeia faz pouco tempo Mas continuo muito bem nos gols É Também tem que saber A hora de arriscar Isso daqui não passa de um jogo Então você tem que saber o que Eu diria como um bom negociador Você tem que saber A hora de comprar Vender E trocar E pra isso Exige um certo jogo de cintura Um jogo de cintura Um jogo de cintura Que por exemplo Você não tem Capite? Vamos parar de falar logo E joga logo esses dados E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí